E por falar em drogas, em Arasatuba um homem foi preso por tráfico, ele estava com uma carga, gente, que tinha de tudo um pouco, tinha crack, cocaína e também rachixe. A droga estava escondida neste tambor, nos fundos do rancho que fica no condomínio Porto Seguro, na estrada Caranhezeque, zona rural de Arasatuba. Este vídeo, feito pela polícia militar, mostra o momento em que os policiais encontraram os entorpecentes. Opa, achou alguma coisa aí? Opa, aqui ó, tá vendo? Trabalho de força tática, o policial já achou uma balança de precisão, o cheiro aqui é bastante forte. Cheiro de crack. Cheiro de crack. Aí na sua mão tem mais de um quilo aí de crack, né? Dois quilos e meio mais. É. O Copom recebeu uma denúncia de que nesse rancho o proprietário estaria guardando produtos de furto aqui. Então, por isso, nós deslocamos com a viatura até o local, para verificar se realmente essa informação procedia. Cerca de 12 quilos de crack, 2 quilos e 600 gramas de rachixe e aproximadamente 800 gramas de cocaína, totalizando pouco mais de 15 quilos de drogas. O dono do rancho, o pescador Júlio César Ferreira da Silva, de 53 anos, foi preso em flagrante. A perícia técnica esteve no local. Os policiais também apreenderam duas espingardas e munição. Segundo a polícia militar, o pescador negou a posse da droga e disse que estaria apenas guardando os entorpecentes para um conhecido. Ele falou que não é dele, porém ele estava guardando, estava ciente disso, estava guardando para uma segunda, para uma terceira pessoa e que recebia um valor por estar guardando essa droga aqui no rancho.